Olá pessoal, eu sou José Luiz do canal Tutoriais SSE, hoje nós vamos para a nossa quinta aula do curso de CorelDRAW, eu sempre falo CorelDRAW porque é o mais correto, o pessoal fala CorelDRAW para você que caiu de paraquedas na nossa quinta aula, eu vou mostrar para você como fazer para encontrar as outras aulas do curso, e pode ser que já tenha até mais, se você estiver vendo esse vídeo mais para frente então, lá no Youtube, Tutoriais SSE, você vai entrar aqui no nosso canal gostaria de agradecer a todo mundo aí também, a gente acabou de passar de 1.100 inscritos você que não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, vai ter um sininho aí para você clicar e ativar também ativa o sininho, porque daí toda vez que a gente lançar um vídeo novo, você vai ser notificado, beleza? então é bom aí para quem está seguindo o curso, cada vez que é lançado uma aula nova, você vai ser avisado bom, então, estamos aqui na aula 4, que foi a última, né? aqui em Playlists, você vai ter acesso aqui ao nosso curso de CorelDRAW, que até o momento nós temos 4 aulas, né? nós temos aí o curso de HTML, que já são 14 aulas, nós temos o curso de Photoshop, que são 6 aulas então, quem quiser seguir aí os outros cursos também, né? agradeço então, cheio de enrolação e vamos à quinta aula na verdade, não tem como fazer o conteúdo que eu ia passar hoje, acho que não tem como passar tudo em uma aula só tá? eu não sei, vamos ver vamos lá, novo documento, né? 800 por 600, pixels eu vou colocar aqui o nome de efeitos beleza então, o que eu vou mostrar hoje? eu vou mostrar aí para vocês alguns efeitos por exemplo, vou criar aqui uma estrela vamos colocar aqui para ela um amarelo vou dar um mais aqui no teclado para duplicar opa, não funcionou novamente, agora sim vou deixar as duas aqui aqui nós temos a aba de efeitos na verdade, vou deixar uma estrela só por enquanto aqui uma estrela e vou também deixar um texto tutoriais esse é assim deixa eu escolher aqui para ele uma cor vamos colocar aqui também um negrito aí beleza bom, então vamos lá o primeiro efeito ele fica aqui nessa nesse quadradinho é só segurar o primeiro é o sombreamento eu vou clicar no objeto e vou arrastar olha lá você pode colocar a sombra aí onde você quiser olha que interessante você pode também trocar a cor da sombra aqui caso você queira vou deixar preto aqui mesmo além de trocar a cor da sombra você pode vir aqui em pré-definições e escolher uma pré-definição dessas então nós temos lá várias pré-definições e mesmo assim ainda você consegue vir aqui e alterar olha lá vou deixar a minha vou deixar assim depois que você clicou fora que você clicou em outro objeto se você quiser alterar a sombra ainda é só clicar novamente ele que libera aí para você a sombra bom, vamos ver como fica isso no texto olha lá tá vendo? então dá pra inventar aí um monte de coisa usando o efeito sombra vou deixar ele deixa eu dar um ctrl z aqui que eu não gostei eu vou trazer assim vou colocar mais pra cá vou deixar assim o meu por enquanto vou trazê-lo para cá o próximo efeito que nós vamos ver é o efeito de contorno é eu vou criar novamente aqui pode ser uma estrela mesmo vou colocar outra cor agora e vou dar um mais aqui no texto bom, então efeito de contorno vou clicar segurar e arrastar olha lá que interessante dependendo do jeito que você arrasta ele vai criar aí um efeito bem variado ele é um pouquinho chatinho até se pegar o jeito por exemplo vamos colocar aqui um amarelo olha lá então essa é a cor de fora do da borda vamos pegar aqui um preenchimento pra ela vou colocar de cada cor aí pra vocês verem como funciona vou deixar outro preto ali mesmo olha lá que interessante no texto que isso fica mais bacana vamos lá pegar o contorno eu vou colocar aqui preto olha lá que bacana que ficou o efeito aqui eu vou colocar um azul claro então efeito de contorno aí é bem interessante pra você trabalhar você pode pegar aqui também outros estilos esse não vai funcionar aqui esse funcionou mas não ficou legal certo olha lá vou deixar ele aqui também deixa eu dar um mais um mais aqui no estrela um mais aqui no texto bom agora vamos colocar o próximo efeito opa que é o misturar o misturar deixa eu colocar o texto pra cá por enquanto eu não vou usar o texto aqui no misturar eu vou usar a estrela vou criar outra agora eu vou lá no misturar eu vou clicar dentro de um objeto e trazer dentro do outro olha lá que interessante então ali vai misturar os dois objetos deixa eu só fazer uma alteração nessa opa nessa estrela de cá vou colocar um outro tom de amarelo vou colocar um mais ficou muito laranja meu mouse está horrível alterar a cor da borda sem querer não gostei desse também olha lá vai esse aqui mesmo bom então vou voltar lá no misturar vou clicar dentro de objeto e trazer pra dentro do outro olha lá então ele misturou as cores também deu esse efeito bacana aqui deixa eu trazer ele pra cá deixa eu fazer um um retângulo e um círculo aqui no retângulo vamos colocar um verde e aqui no círculo um verde limão vamos misturar olha lá então ele misturou os dois objetos como ele vai alterando o formato aqui eu consigo alterar a posição e você também consegue mexer nas pré-definições caso seja do seu interesse olha lá que bacana vira um negócio bem diferente vou deixar o meu assim certo? então você pode misturar objetos iguais e objetos diferentes mais pra frente eu vou mostrar aí como isso aqui ajuda muito na hora de criar um efeito pra você fazer uma coisa bem legal aí no seu trabalho próxima ferramenta é o distorção eu vou dar uma distorção aqui no texto pra vocês verem eu não costumo dar distorção em texto mas vamos lá vamos ver ah tá aqui não tá funcionando porque já tem uma sombra é deixa eu remover essa sombra daqui vamos achar aqui uma opção não tá aparecendo aqui tem uma opção pra separar o objeto da sombra mas não está aparecendo vamos ver aqui em propriedades tá aqui o grupo de sombreamento eu vou clicar aqui agora vai funcionar antigamente no core você clicava aqui e já aparecia essa opção agora ela fica somente aqui então eu vou vir aqui botão direito separar grupo de sombreamento agora eu consigo excluir ou posicionar a sombra onde eu quero certo bom já aprendemos uma coisa a mais bom eu vou posicioná-lo aqui vou criar aqui um outro objeto vou pegar aqui um retângulo mesmo vou escolher aqui uma cor pra ele laranja e vamos distorce-lo opa trouxe agora sim conforme eu arrasto ele distorce o objeto então eu posso começar daqui dali você pode usar para definições também olha lá esse ficou bem estranho nesse caso aqui não ficou tão bacana não vou deixar ele assim mesmo trazer ele pra cá vou distorcer o texto agora olha lá deixa eu trazer aqui pra baixo olha lá já deu um efeito bem diferente pro texto eu não costumo puxar muito não porque ele distorce demais olha lá mas já ficou uma coisa bacana aí próximo efeito é o envelope eu vou usar aqui um retângulo verde vamos lá para o envelope ele funciona assim você consegue criar esse tipo de alteração aí no seu objeto então eu acho bem interessante para você brincar fazer um retângulo e alterar a forma dele olha lá então ele te dá aí várias opções certo não vou mexer muito aqui agora com ele mas só para vocês entenderem deixa eu pegar um texto agora para a gente ver vou dar um mais aqui nesse texto trazê-lo para cá agora não pegou a sombra vou pegar aqui o envelope e ele também funciona olha lá você consegue criar esse tipo de efeito aqui deixar maior nos cantos olha olha que bacana então é algo que se você fosse querer fazer iria ser um pouquinho complicado né mas com essa ferramenta aqui se tornou simples esse efeito então bem interessante também deixa eu colocar uma borda preta em volta aqui para dar um um estilo mais bacana para ele vamos deixar assim bom novamente o próximo efeito vai ser o extrusão o extrusão é é o que a gente chama de efeito 3D aí no Corel vou pegar aqui um vou pegar um retângulo também vou pegar uma cor diferente aqui esse é o roxo mesmo aqui no texto vão ficar tudo azul né vamos trocar também vou colocar aqui um cinza bom eu acho muito interessante o extrusão vou clicar aqui nele vou arrastar olha lá ele criou aqui um objeto 3D se eu der um clique nele eu consigo girá-lo deixa eu arrastar aqui para diminuir olha que bacana aí você escolhe aí a posição que você quer vou deixá-lo assim olha lá que interessante então eu criei aqui um retângulo e transformei ele aqui nessa caixa vamos ver como funciona o contexto olha lá aqui no mesmo caso consigo girá-lo deixa eu colocar assim a cor que eu escolhi não está muito bacana deixa eu colocar aqui um laranja e colocar uma borda preta olha lá agora deu para ver como ficou o efeito 3D olha lá que interessante vou colocar uma borda vermelha para dar um não ficou legal não com a vermelha amarela ficou bacana então olha aí que interessante esse efeito transformei o retângulo em 3D vamos transformar um círculo agora para ver como fica olha lá se tornou aí um cone vou colocar aqui essa cor nele olha lá dois cliques olha que interessante de repente você vai fazer algum pilar então já tem ele prontinho aqui olha só quanto efeito bacana a gente viu se você tiver criatividade você inventa um monte de coisa usando esses efeitos então por enquanto a gente está só vendo como funciona na próxima aula eu vou mostrar para vocês como dá para usar esses efeitos que eu acho que a gente já estendeu já deu 19 minutos de aula não vamos fazer assim vou criar aqui uma nova página esses objetos aqui deixa eu dar um ctrl x aqui neles jogar eles aqui na página 1 olha então é interessante aqui eles vão ficar aparecendo interessante aqui que você trabalha com páginas deixa eu já excluir daqui agora aqui na página 2 eu vou ah falta um detalhe faltou ensinar uma coisa ainda aqui deixa eu pegar aqui um círculo mesmo rosa faltou aqui antigamente a ferramenta de transparência ela ficava junto aqui com esse grupo mas agora aqui no corelx8 ela está aqui embaixo vou clicar aqui nela vou vir aqui no objeto olha lá aí eu consigo colocar aqui nele uma transparência aí que você escolhe que tipo que você quer de transparência tá não vou alterar não vou alterar por enquanto não deixa eu só ver uma coisita não vou deixar assim mesmo olha lá então aqui você regula também vamos ver se funcionou olha lá se eu colocar em cima de outro objeto olha que interessante funcionou aí a minha transparência virou tipo uma lente ali se fosse verde interessante né bom agora sim agora vamos lá para a página 2 e eu vou ensinar vocês aí um objeto usando o que a gente acabou de aprender vou fazer aqui um círculo vou colocar uma cor vermelha nele deixa eu colocar um outro tom esse tom aqui é eu vou clicar com o botão direito aqui no x para tirar a borda não quero borda vou fazer um outro círculo meio na verdade não é círculo agora virou aqui um objeto oval deitado vou pegar aqui um tom de laranja esse vou clicar aqui no x olha lá então vocês vão ver o que isso aqui vai virar vou posicionar ele aqui embaixo aí eu vou pegar aqui a ferramenta misturar e vou trazer olha só que interessante o efeito que deu lembrou lá as as esferas do dragão lá do dragon ball olha que interessante que ficou o efeito misturou aqui os dois objetos como não tem borda se você tivesse deixado a borda ia ficar um monte de linha ali então não ia ficar legal então sem borda olha que efeito legal vou fazer novamente aqui com outras cores para vocês verem vou fazer agora com o azul botão direito no x para tirar a borda vou colocar aqui um azul mais clarinho trazer um pouco mais para cá para baixo botão direito para tirar a borda ferramenta de mistura e olha lá que interessante vira tipo uma joia ou sei lá que efeito que você pode que nome que você pode dar para esse efeito então é interessante para você fazer alguns enfeites para algum trabalho ah faltou um detalhe ainda eu vou fazer aqui outro círculo branco sem bordas vou posicionar ele aqui vou clicar aqui no transparência olha lá vou regular aqui uma uma transparência vou tirar um pouquinho do zoom aqui para arrastar um pouco mais vai deixar mais ou menos assim então olha que interessante deixa eu já usar essa aqui vou dar um mais aqui nela vou colocar ela aqui olha lá que bacana que ficou o efeito eu vou selecionar todo esse aqui vou dar um ctrl g para agrupar vai agrupar tudo isso aqui olha lá vou diminuir aqui o tamanho dele se eu quiser dar um mais olha lá fez outro então olha aí que interessante ou seja esse aí é só uma demonstração do que dá para fazer com isso que você aprendeu aqui então vocês viram que é bem interessante na hora de salvar eu vou salvar esse arquivo aqui vou salvar aqui na minha área de trabalho mesmo e vou postar aí para quem quiser baixar eu vou deixar salvo para vocês poderem baixar vou salvar aqui na área de trabalho como é feitos está ali está salvo ele salvou tanto a página 1 quanto a página 2 está lá só que se eu abrir ele abre no corel olha lá abriu no próprio corel é deixa eu diminuir aqui o tamanho deles trazer tudo aqui para o meio se eu quiser salvar como imagem eu vou lá no arquivo e em vez de salvar como eu vou vir na opção exportar e aqui você escolhe qual formato que você quer eu vou salvar como JPG mesmo na área de trabalho exportar ok e fechar não vou salvar então está lá a imagem e o arquivo dela pronto eu vou deixar aí para quem quiser baixar então fica aí a critério de vocês bom então espero que vocês tenham gostado da aula a gente aprendeu bastante coisa já deu 26 minutos de aula qualquer dúvida deixe nos comentários não esqueça de se inscrever no canal dar um like no nosso vídeo e acompanhar as outras aulas também e você que não tem o corel eu vou deixar na descrição e do vídeo também como faz para baixar e instalar beleza? então pessoal a gente vai ficando por aqui e valeu tchau 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 tchau